A terça-feira já começa com tempo instável e com chuva e temporais do extremo oeste ao litoral sul, devido à formação de uma frente fria associada a um sistema de baixa pressão entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Por alguns momentos, a chuva ocorre de forma intensa em curto espaço de tempo e acompanhada por raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. O risco é moderado a alto para ocorrências como destelhamentos, danos na rede elétrica, alagamentos e enxurradas pontuais. Nas demais regiões, ou seja, da Grande Florianópolis ao litoral norte e no Vale do Itajaí, a chuva ocorre de forma mais isolada e principalmente entre a tarde e a noite, na forma de pancadas com trovoadas, com risco moderado a alto para ocorrências. Os ventos sopram de nordeste ao noroeste com intensidade fraca moderada e com rajadas entre 40 a 60 km por hora, entre o extremo oeste e os planaltos e nas áreas mais altas do estado. A madrugada segue abafada com temperaturas mínimas acima dos 20 graus na maior parte de Santa Catarina, com exceção das áreas de maior altitude, onde as mínimas variam entre 17 e 18 graus. As temperaturas máximas à tarde sobem mais no norte do estado, onde elas variam entre 30 e 34 graus. Nas demais regiões, as máximas oscilam entre 24 e 31 graus. Acompanhe as atualizações diárias dos boletins de previsão do tempo e os avisos e alertas emitidos no site e mídias sociais. Para receber os alertas à defesa civil por SMS, envie de seu celular uma mensagem de texto sem custos para 4199 com o número do seu CEP. Da Defesa Civil de Santa Catarina, meteorologista Ana Luísa Dors. Defesa Civil, somos todos nós!